Vamos ver isso no Shark Tank. Vamos ver isso no Shark Tank. Bônus exclusivo do episódio 11. Digicom Games, Liga de Esports, oitava temporada, Shark Tank Brasil. Digimon Games e Liga de Esports. Tudo isso no Shark Tank. Interessante. Os próximos empreendedores desenvolvem jogos e criar uma comunidade gamer no Brasil é a missão deles. É a Digicom. Foi mal. Inimigo da leitura. Digicom Games. Peço desculpas a todos os telespectadores. Não muda muito, né? Não muda muito aqui. Tem um PH ali. Especialista em games. Fala, Bruno. Vem viesado, hein? Olá, tubarões. Calma, calma, calma. Botou um vídeo rolando de fundo. Saiu no meio da gameplay. Aqui eu já nem visto nada. Se eu sou o tubarão aqui, pela amor. Olha lá. Olha lá. Olha a cara dele. Tipo assim, mano. Ó, Bruno. Vem viesado, hein? Vem viesado. Olha lá. Olá, tubarões. Eu sou o Renan Diniz. Vitora do jogo. Eu sou Tabata Diniz, CEO da Digicom. E nós trabalhamos no mercado de games desde 2016. Hoje, nós somos referência no Nordeste e temos uma comunidade em todo o país. Nós fazemos eventos competitivos voltados para os gamers competitivos. E desde 2018, começamos a desenvolver o Ryze, que é o primeiro jogo brasileiro de esporte eletrônico. Um de nossos principais concorrentes teve em seu pico 2,7 milhões de jogadores simultâneos. Segundo a NewZoo, esses jogadores gastam por mês cerca de 10 dólares... Quê? Quê? Calma aí que eu vou ver de novo aqui. Pera aí. ...competitivos. E desde 2018, começamos a desenvolver o Ryze, que é o primeiro jogo brasileiro de esporte eletrônico. Um de nossos principais concorrentes teve em seu pico 2,7 milhões de jogadores simultâneos. Segundo a NewZoo, esses jogadores gastam por mês... O concorrente deles é quem? O CS? A Valorant, mano. Valorant é o concorrente deles? Um baita concorrente, hein? Vamos ver. Cerca de 10 dólares mensais. Se tivermos apenas 10% desse público, já teremos um faturamento mensal de mais de 2,5 milhões de dólares. Mas sabemos que aqui no Brasil, nem todo mundo tem condições para ter 12, 15 mil reais para ter um PC gamer. Além disso, as grandes competições acontecem em sua maioria fora do Brasil. O Ryze vem para dar oportunidade àqueles que sonham em ser um jogador profissional. Nós temos a quinta maior população gamer online e o Brasil tem até... 15K PC? Porra, esse jogo aí deve ser o quê? É o Red Dead Redemption 3, cruzamento do Red Dead com o Star Citizen e o GTA 8, né, mano? Pra quê? 15K PC, mano? Não precisa disso tudo, né, mano? Pelo amor de Deus. O quê, né? Agora falando sério. Porque eu não sou parâmetro, né, rapaziada? Porque eu tenho um PCzinho bala aqui. Mas eu acho que um PC bom. Não rolar tudo no full. Quanto que você gasta hoje em dia pra ter um PC bom? 5 mil? Tipo assim, um 5K eu acho que você consegue um PC da hora. Sober montar, vai, entre 5 a 6? Não precisa rodar tudo no máximo, mas pelo menos poder jogar ali. O meu é 5K e roda tudo? É, acho que é. É por aí. Acho que é por aí. Terceira maior audiência do mundo. O Ryze já vai nascer dentro de uma comunidade, dentro de um sistema de eventos e competições que nós já entregamos de forma excelente. Além de várias parcerias nacionais e internacionais que já vêm se desenvolvendo ao longo dos anos e irá facilitar a internacionalização do Ryze. Nós estamos pedindo 600 mil reais em Smart Money para entregar 20% da nossa empresa. E aí, Tubarões? Quem vai entrar no mercado multimilionário de games e esporte eletrônico conosco? Cara, é foda. Tipo assim, não tem nem como julgar esses dois. Tubarões, quem vai entrar... Aqui. Deixa eu voltar na cara deles. Nós estamos pedindo... É foda, mano. Esse programa, ele é da hora, né? Ele é muito... Dá pra fazer... Dá pra... Dá pra se divertir bastante nesse programa. Mas os caras, tem quanto tempo pra fazer o pitch deles? Eu acho que tem o quê? Dois minutos? Nem deram isso. Um minuto, mano. Não dá pra falar nada. Tipo, esses caras não conseguem falar nada. Claro, depois você ainda tem o desenrolado, né? Que faz sempre que eu assisto, mas tem o desenrolado na conversa, a galera vai perguntando. Então não tem nem como ficar julgando os caras e falar, tipo assim, pô, não falou nada, tá pedindo 600k. É complicado, né? Porque é muito... Ah, será que é pitch cortado? Será que eles fazem um pitch maior? Pode ser, pode ser. Porque é ruim até pros caras que vão investir, né? Os caras têm que saber mais. Mas vamos ver como é que vai ser o desenrolado disso tudo aí. 600 mil reais em smart money para entregar 20% da nossa empresa. E aí, tubarões? Quem vai entrar no mercado multimilionário de games e esporte eletrônico conosco? E aí não, né? Sejam bem-vindos ao Shark Tank Brasil, oitava temporada. Muito legal de ver uma empresa assim aqui. Eu sei como é que é o mercado, eu sei como é que é interessante. E eu fiquei muito curioso quando vocês falaram que saíram de eventos, experiências, competições para o desenvolvimento de games. Eu queria primeiro entender e saber por que vocês fizeram esse movimento e qual que é realmente esse objetivo para o futuro, assim, primeiro ponto. Sim. A gente começou com eventos voltados para esportes, para campeonatos em 2016, lá em Natal, no Rio Grande do Norte, porque não tinha lá no Nordeste absolutamente nada voltado para a profissionalização. Você acredita que eu acho que eu já fui em um evento deles, mano? Eu lembro que eu fui em um evento de Natal, mas eu não lembro se era evento deles, mano. Eu fui em três em Fortaleza, Natal, dois em Recife, mas enfim, deixa eu falar. São desses garotos. A Liga Digicom já nasceu para criar uma comunidade, uma experiência, o cenário competitivo já visando o desenvolvimento do Rise. A gente já tinha isso em mente, mas antes a gente queria conhecer o público, a gente queria conhecer a dor desses jogadores, a gente queria conhecer as expectativas e os sonhos que eles tinham. Então hoje a gente entrega para eles no cenário amador uma experiência que a gente costuma falar que é um gostinho do cenário profissional. Então os eventos, as competições já nasceram com o intuito de desenvolver esse mercado no Nordeste, de dar visibilidade para esses meninos poderem se profissionalizar e também justamente para desenvolver o Rise. Pelo que eu entendi, era uma empresa de eventos, ainda continua sendo uma empresa de eventos, aqueles eventos presenciais tipo BGS, tipo qualquer tipo outro evento, sei lá, Anime Friends, mas um evento de esportes barra game. Aí eles agora, além de continuarem sendo uma empresa de eventos, de divulgar eventos, que é onde eles têm experiência, eles também estão fazendo um jogo chamado Rise, aparentemente eu acho que é um FPS, o cara mostrou ali no PC ali um FPS. E aí eles estão desenvolvendo esse jogo e esse jogo ele querendo ou não já vai sair com um investimento competitivo, já com um campeonato competitivo dentro dessa Digicom, é isso que eles estão vendendo e eles querem 600 mil por 20%. Foi isso que eu entendi, por enquanto, em 3 minutos de vídeo. Acho que é nessa pegada, né? Mas aí você precisa saber como é que é o jogo, principalmente, né? Vamos ver. Então você tem uma liga e você desenvolveu um jogo. Isso. Tá, e daí dentro dessa liga, conta um pouco pra gente de números aqui, de quantidade de pessoas que vocês já fazem, o que teve de faturamento e o jogo, em que momento a gente está falando aqui. Certo. Hoje o nosso faturamento é com os campeonatos, os eventos presenciais, né? A gente faz dois eventos por ano, a gente tem um faturamento de 30 mil reais por evento, cerca disso, porém todos os eventos que a gente faz hoje é através de lei de incentivo. Trabalhar com evento é muito complicado. Tipo, é muito, muito difícil, mano. Evento físico, assim, muito difícil você conseguir investimento, velho. E eu vou falar real, assim, de verdade. Eles ganham 30 mil reais por evento, tem gente que não ganha nada. Não dá pra saber, né? Enfim, até onde eles estão abrindo todos os investimentos deles. É, eles têm 60k de faturamento no ano, disso, mas eles têm outras maneiras de ganho também. A parada é que o Nordeste também é uma região onde tem muita demanda, assim, principalmente quando tem evento físico. É bem carente de evento lá. Quando tem, assim, a galera vai em peso, mas tem que ser evento bom, né? Né? Então, a gente não tem nenhum tipo de gasto próprio, é tudo através da lei. Porém, a gente sabe que, principalmente lá no Nordeste, a gente tem um pouco de dificuldade de ter acesso a essas grandes empresas. Em Natal, a gente tem cerca de mil pessoas que participam das competições, os times, jogadores. Mil pessoas? Esse ano, a gente já vê que esse número vai triplicar e o faturamento também, porque a partir desse ano, a gente já está com data para novembro. A gente vai abrir também para o Geek, né? A gente consegue tranquilamente abrir para um público que se conversa, né? Então, a gente consegue aumentar esse... Olha a cara deles. Aí é só conversa, porque ainda não tem números, né? Ah, possivelmente vai triplicar. É foda? Não dá para saber, né? Enquanto você não faz o evento. Ah, vou abrir para Geek. Beleza, agora vai ter... Além dos nerds de jogo, vai ter os nerds de filme, de anime, de série. Mas e aí? E aí não, né? Aí fica na teoria de novo. É difícil, difícil. faturamento e aumentar esse público. Tá, e o game, ele já está em que pé? Essa é uma ótima pergunta. Acho que a melhor pergunta é o jogo, velho, para mim. Como é que está o estado do jogo, né? Vamos ver o que ele vai falar agora. 30% desenvolvido. E o game, ele já está em que pé? O game, ele tem 40% desenvolvido. Eu vou colocar aqui agora um videozinho de 30 segundos que mostra um pouco mais do game para vocês. Nós temos esses outdoors dentro dos jogos que eles são. Podem ser colocados marcas, empresas, né? Olha a cara do PH. Falando, se fosse em terceira pessoa parecido com o meu Free Fire, eu já pagava. Tô brincando, rapaziada. Vamos embora. Forma pioneira também na parte do esporte eletrônico. A gente ainda não tem nenhum jogo voltado para esse lado cyberpunk realista. A gente quer trazer isso, né? Também. Mano, não vi muita coisa ainda, mas já pausando e falando agora. Dois gêneros de jogos que você tem que ter muita... Como que eu posso dizer? Coragem. Essa é a palavra. Dois gêneros. Você tem que ter muita coragem para você como uma empresa indie, porque eles são uma empresa indie. O que é uma empresa indie? Uma empresa que está com pouco investimento. Pouco dinheiro, poucas pessoas. Empresa pequena, tipo a minha, né? O Magic Strike é de uma empresa indie, uma empresa pequena. Não tem milhões para investir e tem poucas pessoas trabalhando. Dois gêneros de jogos hoje, competitivos, falando de competição, que eles estão falando de esportes, que você tem que ter muita coragem para investir. MOBA e FPS. Cara, se você está investindo em MOBA como empresa indie, você está concorrendo com a maior empresa do mundo, que é a Riot. E a FPS, Valve, Counter Strike e a própria Riot de novo com o Valant. Eu, particularmente, não indico e não investiria em uma empresa indie que está fazendo esses dois gêneros de jogos, FPS e MOBA. Muito arriscado. Só se, tipo assim, caralho, mano, os caras têm alguma ideia, tipo assim, essa ideia é uma ideia genial, assim, que vai revolucionar o mundo. Aí, talvez, mas, enfim, eu não vi o resto do jogo, mas esses dois gêneros é muito, muito complicado, mano. Você vai querer fazer e bater de frente com essas empresas, sendo uma empresa indie, tá ligado? Vamos ver, vamos ver. Inclusive, um cara que está fazendo um jogo com FPS, não sei se você sabe, aquele streamer famoso, o Shroud, ele está fazendo FPS 3v3, né? É bem ambicioso o projeto dele. E o cara do nível dele, com o investimento dele, né? De toda a empresa ali, ainda assim é difícil, né? O cara conseguir bater de frente com o Riot, com o Valve, né? Ele está lançando, né? Ele lançou alguns testes, eu esqueci o nome do jogo. Tem muita gente que não gostou, tem muita gente que gostou. Enfim, eu não sou especialista em FPS pra falar. O jogo já lançou e já foi. Space Divine, acho que é isso mesmo. Enfim, se ele já está tendo dificuldade, imagina eles, né? É bem ambicioso, assim, bem corajoso, na real, acho. Vamos ver o que eles falam do jogo. E todas essas armas, personagens, né? São todos autorais, é nosso. A gente vem desenvolvendo todas as ideias, né? A criação do Renan. Legal. Numa visão de três anos, né? Qual o valuation que vocês imaginam essa empresa chegarem? É, esse valuation, ele vai, pelo menos, triplicar. A gente já tem várias parcerias, várias comunidades, várias pra inserir o jogo. Então, ele já vai ter campeonato. Em três anos, isso iria aumentar muito mais, até pela possibilidade também da sua internacionalização. Você falou que você desenvolveu 40% já do jogo. Ah, sim, sim. Então, ou seja, ainda falta 60%. Quanto que a gente está falando? Isso. E quanto tempo demanda pra você terminar? Sim. Hoje a gente está pedindo esse valor de 600 mil reais para finalizar o jogo. A gente calcula oito meses pra gente finalizar esse desenvolvimento e quatro meses pra gente já ter ele rodando pro pessoal já conseguir entrar e fazer já nesses quatro meses. Ou seja, um ano. Um ano. Cara, 600k só pra fazer em oito meses um FPS pra bater de frente com as concorrentes que eles citaram ali. Eu pulava fora. Nada contra os nossos irmãos aí, porque eles são investidores e a gente tem que apoiar os investidores, né, mano? Eles realmente estão no sonho aí. Eu acho que eles tinham que focar no que eles mais têm de experiência, na minha humilde opinião. que é os eventos. Eu acho que a gente é muito carente de eventos. Bons, inclusive. Os maiores eventos que a gente tem. Um deles é a BGS. Pra mim, eu sou bem assim... Eu não vou falar que é contra, porque ele é... Eu não sou contra o evento da BGS. Eu acho que é muito legal a BGS, mas o rumo que a BGS tá tomando é um rumo que eu particularmente acho muito ruim. Na verdade, eu sempre achei muito ruim, mesmo indo pra BGS, a maneira como é feito lá. Mas o problema é que é o único evento que tem, tá ligado? Como assim? Vou dar um exemplo. O cara paga uma grana muito alta, sei lá, 300 conto, 400 conto. Ele chega lá, você quase não tem nenhuma experiência lá, você quase não tem jogo novo, você quase não tem ferramentas novas, tecnologias novas. É um bando de stand, principalmente agora de empresas que nem são da marca, nem são do nosso mundo. Tipo, sei lá, televisão, marcas não endêmicas que chamam, colocando lá o banner deles lá, pagando milhões. Você chega lá, você fica 3 horas numa fila pra ganhar um mousepad, mais 4 horas numa fila pra tirar foto com o streamer ou com o influenciador. E você não consegue, muitas vezes, tirar foto com ele sozinho, você não consegue nem trocar uma ideia com ele. Eu falo por experiência própria, porque eu já fui lá pra tirar foto com os iodistas. E é assim, tipo assim, mano, vai um multidão, aí você fica 3 horas pra tirar foto comigo, aí chega lá, tipo, é você e um cara que você nunca viu da vida, tá ligado? Tem que tirar junto, aí depois você tem que cortar a foto, que não é nem a sua foto, é a foto do evento, você tem que procurar a foto, você não consegue trocar ideia. E ao mesmo tempo, tipo assim, eu acho foda, porque às vezes é o único momento do cara poder ver alguém que ele admira, alguém que ele gosta, tá ligado? E... não sei, eu particularmente não gosto desse tipo de interação, você não tem muitos, muitas novidades, então eu, mas ao mesmo tempo é o único evento que tem, então a galera gosta, o universo e tal, enfim, eu tô falando tudo isso porque eu acho que talvez se eles, essa galera, essa menina, esse cara que eu não sei o nome, se eles pudessem focar nos eventos, que é onde eles já têm experiência, e se eles tivessem feito o pitch deles falando só em eventos, eu não sei se alguém vai investir, tá? Mas eu acho que eles teriam muito mais chance de conseguir investimento, tá ligado? Porque eu sinto que hoje os grandes eventos de esportes e de game que faturam milhões e milhões dentro dessas marcas, eles são bem ruins, tá ligado? Enfim, essa é a minha opinião, ele nem terminou o vídeo ainda, mas vamos continuar vendo aqui pra ver. Você consegue sair de casa sem ser reconhecido? Consigo, mano, não, rapaziada, eu não sou famoso não, famoso é de Jesus Cristo, mano, tá de boa, isso aí é tranquilaço, vambora. Tá, e daí você tá, e quanto que você já investiu nesse jogo? Ao total a gente já investiu 150 mil. Tá. 150 mil reais no jogo e eles fizeram aquilo, eu posso tá sendo um, eu posso estar julgando aqui, mas vou julgar. Minuto 6 e 11, só pra lembrar. Isso aqui foi o que eles mostraram do jogo. Vou colocar aqui agora um videozinho de 30 segundos que mostra um pouco mais do game pra vocês. Nós temos esses outdoors dentro dos jogos que eles são, podem ser colocados marcas, empresas, né, de forma pioneira também na parte do esporte eletrônico. A gente ainda não tem nenhum jogo voltado pra esse lado cyberpunk realista, a gente quer trazer isso, né, também. Eles, eles com certeza fizeram tipo assim só uma área mesmo, bem de testezão, meter ali um FPS, você nem consegue ver muito bem a mecânica, o recoil, como é que tá tipo a mecânica de tiro e tal. Não tem UI, né, não tem interface, nada. Tipo, é só um 100 aqui com uma cruz. Enfim, 6 e 11. O total a gente já investiu 150 mil. Tá. E essa equipe tem quantas pessoas? A nossa equipe, ela é toda terceirizada, a gente contrata freelancers, a gente contrata desenvolvedoras pra desenvolver cada sessão do jogo separadamente. F. Aqui, aqui matou. Aqui matou, matou, matou. Matou porque, tipo, eu não sou contra terceirizados, pelo amor de Deus, é muito bom você ter algumas empresas que você terceiriza e vai fazendo um trabalho específico. Mas quando você faz um pacote, um jogo, e você não tem uma direção por trás do jogo, e você contrata cada empresa pra fazer cada parte do jogo, as empresas podem ser as melhores do mundo. Você pode contratar as 10 melhores empresas, a melhor empresa de direção de arte, direção criativa, gameplay, progressão, cada um tem uma maneira de pensar, é como se você tivesse vários jogos dentro de um jogo só. então você vai ter um jogo sem nada, sem direção nenhuma, tá ligado? Aí tá tudo bagunçado. Tipo, é, exato, nada vai se encaixar, tá ligado? Aqui já era, aqui ferrou. Quando ele falou isso, aqui já era. Se você não tem alguém, uma empresa focada no conteúdo inteiro e direcionando isso, fudeu. Quanto vocês estão gastando hoje com o desenvolvimento do jogo mensalmente? Bom, por exemplo, a gente teve a pandemia, não tivemos mais eventos, então a gente teve que meio que dar uma parada, financeiramente falando. Cara, quando que foi isso? Foi há 10 meses atrás que em México o evento se ferrou muito, né, mano? Muita gente fechou as casas, fechou tudo por causa da pandemia. Complicado. Os caras vivem de evento físico, né? O desenvolvimento do jogo, com esse valor que a gente tá pedindo, a gente teria um custo mensal de cerca de 50 mil pra tá com o pessoal desenvolvendo, né, fazendo o jogo. A realidade é que a gente tá falando de uma indústria aí bilionária que os estúdios trabalham às vezes sete, oito anos pra lançar um produto e realmente pegam assim na multidão, são poucos. Então, pô, qual que é o diferencial? Por que que o pessoal que joga a molecada vai parar de jogar os principais do mundo todo que hoje são referência pra jogar o jogo de vocês? Eles já vão começar a jogar com propósito. O nosso foco, os nossos campeonatos é sempre a experiência do jogador. Mas, para construir o cenário do jogo, pra ele ficar forte, a gente vai justamente inserir ele num produto de desejo. Ele já vai ter campeonato, ele vai ter premiação, ele vai ser visto. A gente hoje faz até documentários com os jogadores. Mas todos os principais jogos têm isso já, tipo, ligas amadoras, bases, principais. E o principal diferencial é que as pessoas já estão jogando porque é um jogo muito bom. E é por isso que eles fazem as ligas depois pra ser um veículo de marketing que vai manter esse jogo relevante. Uma coisa que chama... É o básico, né? É o básico. Tipo assim, qual que é o diferencial do jogo? Ele tem que ser bom. Ele tem que ter algo diferente. Tipo, o diferencial não tem que ser o esporte. Primeiro, quem faz o cenário de esporte não é a empresa. Tipo, isso é fato, tá ligado? A empresa não faz o cenário de esporte. Quem faz é a comunidade. A comunidade que cria o cenário cooperativo. A empresa, ela tem a opção de fomentar isso ou não. De dar as ferramentas pra comunidade. Tipo, a empresa, a publisher, ela faz um jogo. Se a comunidade tem essa... É claro, a publisher, ela pode manipular pra chegar a um nível competitivo, mas é a comunidade que vai aderir. Se a comunidade vai aderir ao cenário competitivo, aí a empresa pode ser uma Riot que investe no cenário competitivo ou pode ser uma pegada mais Valve. Que tipo assim, não investe nada, só faz o jogo e fala, mano, tá liberado, qualquer um pode fazer o evento que quiser, vai ter vários campeonatos e se vira aí. Mas é a comunidade que decide, não a empresa. É que o dinheiro que vocês estão pedindo é pra acabar o jogo. Aí vai acabar o jogo e vai acabar o dinheiro junto. E aí faz o quê? Você tá com o jogo pronto e não tem mais dinheiro na empresa. Quando a gente colocar o servidor no ar, a gente vai ter esses quatro meses que o pessoal já vai estar entrando e já vai estar experimentando o jogo, mas eles também já vão poder consumir. A gente já vai ter os itens customizáveis. Mas qual o público que você vai... Será que alguém vai perguntar se o jogo vai ser pago ou se ele vai ser monetizado por skins? Será que eu pegar a pergunta seria legal perguntar se ele já tem noção de qual que é o modelo de monetização? Vou colocar pra dentro do jogo, porque qual o tamanho dos seus eventos? Você falou de mil presencial, certo? Mas você faz um campeonato primeiro online. Quantas pessoas no total vocês impactam dentro da Digicom? A gente tem uma média de seis mil jogadores por evento online. Vocês fazem live da transmissão do evento? Sim. Como é que é o pico de espectadores dessa live? Evento, campeonato, a gente teve mais de quatro mil visualizações. É, mas... Mas essa parada, tipo assim, eles têm seis mil pessoas que vão no evento deles, mas dificilmente as pessoas vão no evento deles porque elas são fãs do evento deles. Geralmente elas vão no evento das pessoas porque elas gostam ou do jogo ou do influenciador que tá lá. Tá ligado? Essa que é a parada. Tipo... Eu acho que ela não mentiu que tinha quatro mil pessoas no evento deles ao vivo. Se elas... Sei lá, se eles transmitem um jogo de CS, pode ser, sei lá, segunda divisão, e tiver hypado, eles podem pegar. Tá ligado? Quatro mil pessoas. Não tem problema nisso. O ponto é, ninguém vai estar lá por causa do evento em si. Eles vão estar lá mais por causa da comunidade do jogo, enfim. Vocês realizaram dois eventos com mil pessoas cada evento e tiveram sessenta mil reais de receita, pelo que eu entendi. Isso significa... Ela não falou nem simultâneas, ela falou quatro mil visualizações, né? É, então. Menor ainda. Fica para quem patrocina isso um custo de trinta reais por participante. Essa métrica de custo de patrocínio por participante, trinta reais, é adequado, é alto, é baixo? Eu não tenho noção disso. É que justamente como elas patrocinam através do imposto, né, que ela tem que pagar de toda forma, então para elas conseguem atingir o público gamer, que é um público jovem, que é o público que elas querem, pagando do imposto e tendo esse impacto, justamente, esse impacto que a gente tem hoje no Nordeste é direto para esse público. Então hoje a gente, em questão de estrutura de campeonato de experiência, a gente é o maior campeonato hoje que acontece no Nordeste. É legal demais. Vocês fizeram de conseguir juntar mil pessoas apaixonadas por games e esportes no Nordeste, que é um lugar que realmente não tem evento como vocês falaram. Isso eu acho que é uma oportunidade. Exato, eu concordo. Mano, eles podiam, eu não sei, eu acho que não vai ter ninguém investir nisso, eu duvido que eu não ia investir nesse projeto. Cara, se eles tivessem divulgado só o evento deles, eu acho que eles ainda conseguiam arrancar alguma graninha de alguém ali e ajudar, tá ligado, ter um sócio ali e tal, investindo e investir no projeto mesmo. A parada foi o jogo, o que matou eles foi o jogo, mano. O jogo zaralhou com eles, mas enfim. É isso que a gente tava aqui pensando, é uma pergunta, na verdade. Vocês topariam redirecionar esse investimento para a área de eventos ao invés do jogo? Pode, pode. A mulher sabe, a mulher sabe, hein? Olha lá a carinha dela. Concordo, porque acho que a fruta é mais baixa. Criar comunidade primeiro no Nordeste, criar um movimento. Isso podia ser maior. É mais barato, tem muitos jogos querendo pagar por isso muito. Cara, eu tô aqui ouvindo, 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 ouvindo. Aí quando fala acessibilidade, gosto. Quando fala evento, gosto mais. Quando fala game, eu não é tão específico. E é muito louco que você não precisa nem ser um especialista para saber disso, tá ligado? O cara já matou tudo e ele provavelmente nem deve jogar nada, nem deve saber se o jogo é bom ou se é ruim, tá ligado? Eu acho que é um sentimento comum aqui desse lado. Imagina, pega o dinheiro e investe nos eventos. O resultado do evento, porque finalmente vocês vão ter lucro, vocês conseguem colocar em outro produto ou qualquer criação que vocês tiverem. Como o nosso faturamento não dependeria só do jogo, mas também dos campeonatos, dos eventos, dos patrocínios, de toda essa parte, a gente conseguiria continuar investindo ou realmente desenvolvendo o jogo. não, 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 não. Olha a cara dela, ela já tá amando, fala, tá te dando a chance aí se tá metendo louco. A gente tá nervosa, tá nervosa. Falou, falou, não falou nada, mano. Só sai fora do jogo, já... Nessa hora, não tem como eu sair pra trocar uma ideia? Já puxa ali, é o quê? Amigo? Não sei se é amigo, se é marido, enfim. Já puxa ali o cara ali, já fala, calma aí, calma aí, vamos conversar ali. Ei, mano, sai dessa porra, esse jogo aí não tem como não, vai competir com o CS, a gente tá louco da cabeça, vão pegar esse dinheiro e investir no evento. Ei, meu amigo, vamos ver. Renan e Tabata, não consigo me encaixar aqui no negócio de vocês, é quase um vocabulário novo que eu vou ter que aprender. Então, por esse motivo, eu tô fora, tá? É muito específico, eu não tenho aderência, eu não consigo ajudar quando eu olho pra esse elemento do jogo, da especificidade, de como que se joga, do computador e da máquina, por esse motivo que eu tô fora. Quando vocês entraram aqui pra fazer o pitch, os olhos de vocês brilharam sobre o jogo. No desenvolver aqui, a coisa mudou de rumo pros eventos. Já é difícil quando o empreendedor tá totalmente comprado com uma ideia. Quando ele tá, talvez, um pouco dividido, é um pouco mais difícil. Então, por esse motivo, eu tô fora. Parabéns, acho que vocês estão trilhando o caminho. Eu amo esse universo do mundo dos games. Vocês erraram num ponto aqui de não trazer um plano de negócio voltado pro que você já tem na moda. A tua paixão é muito nítida, mas o seu plano de negócios não está alinhado com a paixão que você demonstra aqui. Por isso eu tô falando. É isso que ela falou, foi isso. Eu sei o quanto é difícil abrir mão de uma coisa que a gente gosta muito. E na jornada eu entendi que às vezes não precisa escolher entre isso ou aquilo. Pode ser os dois. Quando os dois tá na mesma intensidade que a gente quer colocar esforço, energia, tempo e dinheiro. E eu me senti muito mal depois de ter pedido pra vocês escolherem. pra mim é evento. Eu sou de Salvador. Adoro a ideia do Nordeste. Mas realmente, neste momento, dá pra ver que tem uma escolha. Então com muita dor, eu tô fora. É isso. Eu acho que ela até investia, sabia? Se ele chegasse pra anunciar o evento. O único que pode, entre aspas, investir aí, é o PH, porque ele tem a Laude e aí ele pega e investe no evento. Obviamente ele não vai investir no jogo, não é louco. Vai torrar dinheiro no lixo. É tipo, sei lá, continuar com a line up da Laude por mais três anos e achar que eles vão melhor no Mundial. My bad. Então tipo assim, ele não vai fazer isso, mas o que ele pode fazer é investir no evento deles, botar a marca dele lá com a Laude por aí vai e fazer o negócio virar grande lá no Nordeste. Isso ele pode fazer, tá ligado? Mas aí ele precisa confiar nos dois que ele sabe fazer eventos, né? Porque aí é o nome dele que ele tá colocando. Aí talvez ele possa querer investir, mas é o único. Deixa as portas abertas pra gente ver em algum momento. É, levar os influenciadores lá e ver como é que a gente continua essa jornada com proximidade. Pessoal, assim, cinco anos atrás eu tava sentado na frente de um computador gravando vídeo e hoje eu tô aqui na cadeira ao lado desse pessoal. E eu acho que se vocês sonham grandes vocês têm que... É, eu gravo vídeo ainda, hein, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá menosprezando os gravadores? Obrigado, tô ligado. Se vocês querem fazer o jogo, fazer o campeonato, fazer o que tiver que fazer, corre, vai atrás. Porque não é porque às vezes ninguém fez que você não vai ser o primeiro e... Infelizmente, é realmente muito difícil, mas hoje, no modelo de negócio apresentado, do jeito que foi exposto pra gente aqui, infelizmente, eu tô foda. Não tem como julgar, não. Era o único que podia ainda investir, mas não podia. Mas, eu vou ajudar vocês no dia a dia, com certeza, a colocar esse evento de pé e, como a Carol falou, isso daí, com certeza, a gente vai entrar em contato. Faz a mentoria dele e me chama. É. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Sucesso. Não investiram perto dos caras e devem ter um Assina Meu Curso lá na mentoria que a gente vai te ajudar. Os caras são gênios mesmo. Esses empresários saíram da gravadora de jogos pra... Ah, é. Aí, NT, NT, NT. O Bruno, mas uma direção sua ali ia ser sensacional. O Nordeste ia ser incrível. Ah, é. Que pena, hein, gente, que não rolou. Como é que vocês estão? Não foi dessa vez, né, mas... Mas falaram, a gente tem muita oportunidade e os eventos campeonatos são deles e a gente tá aí pra fazê-los, continuar fazendo. É isso. Vocês focaram muito no jogo, né? Sim. E eles acabaram vendo muito potencial nos eventos. Vocês, se pudessem vir de novo, mudaria um pouco esse foco? Como é que vocês... Sim, a gente viria com foco nos eventos porque a gente sabe que com o faturamento dos eventos a gente consegue, por nós mesmos, até mesmo desenvolver o jogo. Sim, com certeza. Mas é muito legal, né? Porque eu acho que... O cara tá mal? Ah, eu acho que ele tá um pouco nervoso também esse par. Tato com uma pessoa tipo o Bruno, por exemplo, vale mais que dinheiro, né? Sim, com certeza. Com certeza. Que inclusive em Natal a gente nunca teria. Então aqui estarei torcendo por vocês. Obrigada. Espero que vocês saiam daqui com boas ideias. Sim, com certeza. Valeu. Obrigada. Tchau, obrigada. Sucesso. Valeu, valeu. Acho que é justo, né, mano? É isso, o negócio, né? Tudo certo. Valeu. Bom vídeo, bom vídeo.